A primeira coisa é que tem que acalmar esse coração aí, tá? E tem que aprender a perdoar e a lidar com os próprios erros. Todo mundo em algum momento da vida já errou ou vai errar. Então, não seja dura demais com você mesma. Transforme essa experiência ruim em um aprendizado. Isso vai evitar que você se prejudique novamente. Então, comece a pensar no seu futuro, filha. Escreva uma nova história. Tire dos ombros esse peso e viva de uma forma mais leve. Vamos pedir a luz do Espírito Santo? Para você e para todos aqueles que estão pesados demais. Ah, o meu passado, meu Deus, o que é que eu fiz? Ah, meu Deus, será que tem perdão? Tem perdão, tem misericórdia, tem Deus dizendo para você. Não importa aquilo que foi. Olha para frente. Acredite que a partir de agora vai ser diferente. Por quê? Porque você está mais amadurecido, mais amadurecida. Você está se sentindo mais corajoso para enfrentar os obstáculos. Eu só quero te dizer uma coisa. Você que muitas vezes assim, eu dou o síndice, eu estou precisando de bênçãos e graças. Pediu a luz do Espírito Santo? Porque se você não pedir a luz do Espírito Santo, como é que você vai ter sabedoria para fazer a coisa certa? Vamos pedir a luz do Espírito Santo? Vem comigo. Espírito Santo. Acalma o meu coração e tira de mim todo o sentimento de culpa, de medo, de ansiedade, de tristeza. Eu quero aprender a perdoar. Espírito Santo de Deus, consola o meu coração, acalma todo o meu ser, ameniza o meu sentimento de culpa. Espírito Santo, eu quero me desfazer das minhas mágoas, das coisas que no passado já me atormentaram. Espírito Santo, eu quero deixar lá, do passado, mas que essas coisas não tenham mais poder sobre mim. Espírito Santo, eu preciso da Tua presença, da Tua paz, do Teu amor. Vem, Espírito Santo, cuida de mim, Espírito Santo.